Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? Mas não vou ver o fim Me leva mais alto Teu amor eu quero Vim te curar Vim te curar Me leva mais de amor A minha mãe O fô de si e a glória do mundo Você não tem que ser o mar Você não tem que ser a glória Você não tem que ser a glória Você não tem que ser a glória Se inscreva no canal e ative o sininho para o nosso canal. Mais alto cauda a coragem Mais alto mais alto Um Home 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Galera, presta atenção Muitos que não sabem, mas essa Sua aí, ó Infelizmente, esse mês de julho A gente vai encerrar essa temporada do Sexta Vargas Essa temporada foi a primeira temporada Nós começamos em abril, né? Abril, vai, junho Mas foi julho o mês inteiro Agora, gente, quem sabe quem vai ver semana que vem? Preste atenção Não tem problema que na semana que vem Nem tem o que ser Você chega cedo aqui Peraí que vai vir aqui semana que vem Peraí A festa chega Todo dia Eu recebi um cabra sensacional Eu sou apaixonado Eu sou doce Deixe Sejam muito Eu amo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL